Já hoje no SBT Brasil Polícia estoura cativeiro em São Paulo e impede a execução de empregada doméstica por tribunal do crime Criminosos atacam delegacia e base da PM em Florianópolis Quadrilha presa em São Paulo faturava um milhão de reais por dia com cigarros contrabandeados Governo vai pedir ao Congresso crédito de 100 milhões de reais para a Polícia Federal regularizar a emissão de passaportes Denúncia contra o presidente Michel Temer por corrupção será enviada à Câmara sem defesa prévia Governo da Venezuela, caça policial que organizou ataque de helicóptero à Suprema Corte do país Pesquisa comprova benefício do consumo diário de suco de uva para grávidas O Ministério da Justiça está de olho no brinquedo da moda, o spinner está sendo vendido no país sem a certificação do Inmetro A gente se vê logo mais no SBT Brasil